Para estrear no Campeonato Piauiense, o time campeão 2022 está treinando bem e forte no campo do Cefap. A equipe está formada com jogadores bons e alguns estão pela primeira vez no Piauí, como o Everton Porto, que vem do Botafogo do Rio. O Fluminense é o segundo time que ele joga como profissional. O Everton é um zagueiro forte, boa posição física, bom cabeceio, bom passe. O Carlos também vai jogar o Piauiense pela primeira vez. Ele vem do CSE Alagoas e é natural de Jandira, São Paulo. Temos um time muito forte, um elenco bom. Creio que todas as peças que compôs o elenco são peças boas. Estamos defendendo o título e vamos em busca novamente nesse ano de 2023. De acordo com o preparador físico do time, o Leandro, que acompanha todos os treinos, os jogadores estão preparados para iniciar o campeonato. Estamos na fase de término da preparação física na nossa pré-temporada, como é falado. Estamos já baixando esse nível de físico, da preparação física. Espero que esteja em todo o ápice. Não temos contusões. Fizemos um trabalho muito centrado nos que os atletas já tinham. Outros já chegavam e já estavam em temporadas fora de outros clubes. E está tudo ocorrendo no que foi programado. A expectativa é passar por todas as fases do Piauiense, chegar na final e, quem sabe, ficar na Série C do Brasileiro. Nós preparamos o time para a competição. A gente sabe que vai ser um campeonato muito difícil. A gente já explica isso para os atletas quando eles chegam aqui. Todo o nosso campeonato é um dos campeonatos mais difíceis que tem de participar. Mas a gente não tem um foco de jogo, a gente tem um foco do campeonato. Nós precisamos novamente ser campeão piauiense, tentar subir para a Série C, que é o nosso objetivo, passar de fase na Copa do Brasil e tentar chegar um pouco mais na Copa do Nordeste. Levantar um troféu é bastante importante para a sua carreira, a carreira do jogador. Então, se Deus abençoar nós conseguirmos o vice-campeonato, vai ser bastante importante. A expectativa é fazer um grande campeonato, ser reconhecido também. A gente de São Paulo para cá, primeira vez, e fazer o nome aí, se Deus quiser.